Se quer bagunça na treta Chama a Rebeca, a preta Sou abusada, mesmo me mando nessa zorra Já que tu quer, então toma o hitzão da porra Tome essa batida pra cair na tentação Tome esse swing pra tu rebolar o bundão Toma mais um short pra ficar bem safadinha Tome esse pontinho pra você perder a linha Então vai, 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 safadinha Vai, safadinha Vai, safadinha Vai, safadinha Olha o hit, ah Olha o hit, ah Olha o hit, ah É o hit, hitzão da porra Vai, safadinha Vai, safadinha Vai, safadinha Se quer bagunça na treta Chama a Rebeca, a preta Sou abusada, mesmo me mando nessa zorra Já que tu quer, então toma o hitzão da porra Tome essa batida pra cair na tentação Tome esse swing pra tu rebolar o bundão Toma mais um short pra ficar bem safadinha Tome esse pontinho pra você perder a linha Então vai, 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 safadinha Vai, safadinha Vai, safadinha Vai, safadinha Olha o hit, ah Olha o hit, ah Olha o hit, ah É o hit, hitzão da porra Vai, safadinha Vai, safadinha Se quer bagunça, na treta Chama a Rebeca, a preta Sou abusada, mesmo me mando nessa zorra Já que tu quer, então toma o hitzão da porra Tome essa batida pra cair na tentação Tome esse swing pra tu rebolar o bundão Toma mais um short pra ficar bem safadinha